Oi meus amores, olha quem chegou chegando com mais um Netsince, tudo bem com vocês? Gente, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês uma receitinha caseira. Tô falando de peeling capilar, sim, pra você que tá com a progressiva descamando, né? É caspa, enfim, vai ajudar em diversas maneiras. Até mesmo vai auxiliar no seu crescimento capilar, né? Vai aí ajudar o seu couro cabeludo a ficar um pouco mais saudável. E se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui pra mim. O seu gostei é muito importante e é claro, se inscreva, né meu amor? Se tu nunca viu essa cara linda, clica em inscrever-se debaixo do vídeo. Ativa o sininho de vaca pra você não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Bom, amores, agora eu vou transferir vocês pro vídeo que eu fiz. Assim, eu apliquei progressiva no meu cabelo, a Superliz da Analeia. Tem resenha recente aqui no canal, com passo a passo. Ela normalmente não escama no meu cabelo, tá ok? Eu quero deixar isso bem claro. Só que eu já tava há um mês sem fazer o peeling capilar. E o meu cabelo já estava com um pouco de caspa antes de eu aplicar progressiva. Então, quando eu apliquei, apliquei muito produto, né? Na raiz, acabou aí ficando essa escamação toda que vocês vão ver já já. Então, vambora pra esse passo a passo. Pega a caneta e papel, tudo que tu vai precisar pra você fazer em casa também. Gente, olha aqui, ó. Já dá até pra ver, né? Alguma coisa aqui. Eu vou ficar com esse zoião meu aqui olhando pra cima, porque é a única forma que eu tenho de ver. Ó, tá bem escondidinho, mas vocês vão ver como é que tá a situação, tá crítica, ó. Olha isso. Ó, tá vendo? Olha isso aí. Ó, tá caindo a horrores. E eu tô tirando a semana toda. Olha isso aí, ó, gente. Olha isso aqui. Olha como tá. Deixa eu virar aqui. Aonde eu abro, se eu abrir mais lá pro meio aí, que tem mesmo. Ó. Olha isso aí. Olha isso. Tá assim por toda a minha cabeça. Tá, gente? Onde vocês pensarem. Ó, vou fazer aqui, ó. Ó, viu? Olha, ó. Ai, meu Deus do céu. Então, vamos que eu vou mostrar pra vocês a minha receitinha caseira. Bom, amores, olha. Eu vou usar açúcar. Tá ok. E também esse shampoo aqui da Salon Line, que é um shampoo transparente. Eu acho que ele limpa bastante, embora ele seja um shampoo liberado. Ele é um shampoo de leite, de coco e óleo de monói. Eu acho que ele tem uma fortificação muito grande pro couro cabeludo. Então, eu acho interessante. Claro que você pode usar um shampoo detox, se você quiser. Mas, melhor que seja um shampoo transparente. É claro. Não sendo um shampoo anti-resíduo. Eu coloquei essa quantidade de açúcar. E vai ser no olhômetro mesmo, entendeu? Eu, assim, não tem três colheres de açúcar e shampoo, não. Mas a quantidade de açúcar sempre tem que ser superior à quantidade de shampoo que você for misturar. Primeira coisa que vocês vão precisar vai ser um tônico capilar. Pode ser qualquer um. Hoje eu vou usar esse aqui, mas eu já usei o tônico de alho da Gota Dourada, que é muito fácil, muito simples de achar. Esse daqui é o Rapunzel da Lola Cosméticos. Deixa eu abafar aqui um pouquinho, ó. É da Lola. E você vai espirrar por todo o seu couro cabeludo, tá ok? E você vai aplicar. Bom, amores, eu vou deixar aqui, olha, no meu cabelo 15 minutos, tá ok? Dá uma abafada, se não tiver touca, seja qualquer coisa. Bolsa plástica que você tem no supermercado... Gente, eu fico em cinco minutos aí, massageando, massageando. E essa atitude, né? Essa atitude, gente. Essa técnica aí, ela vai ajudar a controlar a oleosidade pra quem tem a raiz muito oleosa. Ela ajuda a diminuir a queda do cabelo e também auxiliar no crescimento, como eu disse no começo do vídeo. Ela traz pureza pro couro cabeludo. E aí, depois eu fui enxaguando o meu cabelo e vocês vão acompanhando, né? Como que ficou o resultado depois do meu cabelo seco. Gente, a minha caspa, né? Eu digo caspa, mas a minha escamação, ela melhorou em quase 100%. Foi 99,9%. Exatamente isso. Poxa, Nath, mas eu já fiz, eu não vejo muito resultado. Faça duas vezes no mês, três vezes, né? Mas assim, gente, funciona. O meu cabelo estava escamando muito. O açúcar, ele faz soltar tudinho. Fora a sensação que você acaba sentindo depois do cabelo um pouco mais liso. Sim, eu tive essa sensação depois que eu fui ali lavando o meu cabelo. Depois que o meu cabelo secou. Eu percebi, né? Que ele ficou um pouco mais alinhado. E isso, né? Deve-se ao açúcar. Mas assim, realmente, gente, vale a pena fazer peeling capilar. Você acaba com a sua escamação. Porque é uma incomodação que só quem passa sabe, gente. Você vai coçar o cabelo e fica parecendo até neve caindo, gente. Ó, a frozen aqui não rola, né, gente? Então, assim, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha caseira. Vocês estão vendo o resultado aí que o meu cabelo, ó, supimpa. Tá bom, meus amores? Ó, beijo lindo nesse teu coração. Se você tem ideias aí também de receitinha caseira, já deixa nos comentários pra eu escolher uma aí pra gente fazer aqui no canal. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.